Salve família, Cadu Silva aqui e hoje eu vim trazer para vocês um tutorial muito bacana que vocês vêm pedindo bastante que é o do Reflip, manobrinha simples, vou estar aqui passando a base para vocês e vocês vão pegar rapidinho Primeiro passo para vocês saber o Reflip é saber mandar o olho Se você souber o olho, você não precisa saber mais nada além do posicionamento dos pés que eu vou passar agora Posicionamento do pé da frente, eu deixo ele bem aqui, uns três dedos atrás do parafuso os dedos bem para fora, calcanhar bem encaixado aqui com a parte de trás o pé de trás, como se fosse mandar um olho, eu deixo um pouquinho mais para trás aqui que é onde eu me sinto mais confortável Primeiro passo você vai bater, quando você sentir que ele bateu no chão seu pé vem mirando aqui para a lateral do skate, na diagonal e você vai chutar com seu calcanhar lá para frente Assim que ele fizer o giro do Reflip, você vai mirar os pés no parafuso, amortecer e correr para o abraço É isso, e agora eu vou estar mandando alguns aí para vocês verem como que fica É isso, tutorialzinho rápido para você estar pegando a base do Reflip Precisando de qualquer peça, não esquece, vai estar aqui o site embaixo Só clicar no link, vai ter um cupomzinho aqui em cima para você estar adicionando lá no site para ganhar um descontinho maneiro E família, grupos vips, fica atento, vai ter um link aqui embaixo também Só clicar, entra lá, várias promoções, só novidade, é isso, valeu, abração Tchau 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 Tchau